Pumpleo do C3 A porrada é mais forte Desejo! Ô bebê, não quero mais você Vou te bloquear do meu pv Você vai ver Ô bebê, não quero mais você Vou te bloquear do meu pv Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu nunca te amei, eu nunca nem te quis Vai ficar com outro e tente ser feliz Larga da minha vida, eu não te quero mais Indireta do status, pra mim não cola mais Ô bebê, não quero mais você Vou te bloquear do meu pv Você vai ver Ô bebê, não quero mais você Vou te bloquear do meu pv Você vai ver Oh bebê, não quero mais você Vou te bloquear com o meu bebê, você vai ver Oh bebê, não quero mais você Vou te bloquear com o meu bebê, você vai ver Você vai ver, você vai ver, você vai ver Eu nunca te amei, eu nunca nem te quis Vai ficar com outro e tem que ser feliz Larga da minha vida, eu não te quero mais Indireta no status, pra mim não cola mais Oh bebê, não quero mais você Vou te bloquear com o meu bebê, você vai ver Oh bebê, não quero mais você Vou te bloquear com o meu bebê, você vai ver Você vai ver, você vai ver 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 Você vai ver